vamos continuando com a série de champions return to arms, vamos a mais uma parte aqui da nossa série clássica, nossa rpg clássico aqui, lançado para ps2 no ano de 2005 na parte passada fiz um upgrade muito bom, personagem, peguei uma arma melhor esse hammer aqui né, esse martelo de guerra com o desenho de uma águia, coloquei dois incrementos muito bom né, a eletricidade e também uma pedra que aumenta o ataque speed, ficou monstruoso demais mano toma toma nossa oh oh e o i o jogo até que facilitou um monte agora, vamos ver até quando eu vou aqui para cima primeiro, fui no lugar certo eu vou aqui para cima, vamos ver ai o dano, minha resistência não está muito boa, quase fui boa, ai sim limpei mano vou usar um screw, vou aproveitar e ver se caiu alguma coisa boa não é nada o que é isso aqui? arqueologista shovel nossa, até tridente cai, nem sabia deixa eu dar uma olhada aqui antes é, eu achei que ia ter um diálogo aqui mas não, então já era, já era esse lugar deixa eu fazer um teste antes aqui, quero ver agora que eu tenho um atributo de eletricidade e ver se eu consigo matar esses inimigos aqui, de frogville, só para conseguir os pontos né matei, ah quase, já atordoou hein mano, tá valendo, vamos ver se eu consigo matar já tem que ser rápido ah, eu não tenho mano o suficiente, eu não tenho mano o suficiente para dar dois golpes, isso que é ruim eu tinha que dar dois golpes de vez eu tinha que dar dois golpes de vez ah caralho mano, eu vou tentar mais uma aqui, eu vou tentar emendar a skill e o ataque normal, vamos ver se vai ah não dá ah não dá é cara, eu acho que eu não vou conseguir fazer esse desafio aqui na... nessa primeira campanha tipo eu, se eu, talvez na segunda quando eu começasse de novo né lá com o personagem pelo nível 50 no caso teria um ataque bem forte, talvez eu conseguiria aí mano olha o plano dos pesadelos agora, Nightmurts vou me fortalecer mais, depois eu vou tentar de novo, lá perto do fim da série o clima dessa missão aqui é da hora hein, tá parecendo aqueles inimigos da primeira missão ó então Boom tá com com Vamos lá. Caramba, olha esse labirinto, mano. Estou gostando do XP que estou pegando aqui. Caiu. Caiu. Eu queria ver como eu entro aí. Aqui. Primeiro eu vou ver aqui na frente. Estou louco. É, só tem uma entrada mesmo. Aqui. 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 Vamos lá. Vamos tomar cuidado, esses arqueiros tem um dano alto. Esses aqui fogem pra caramba. Vamos passar nessa ponte aqui primeiro. Caramba! 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 vou descer aqui tem que ser do outro lado, que viagem, não tem acesso por ali, que que é aquela parada que caiu, será que foi um desses daqui mais um mano, show de bola em, mais 10 de força, só que é 32 kg agora também, mas está valendo e muito, bem vindo à força tem que ver como é que eu chego lá, acho que é por aqui mesmo caramba esses explosivos tiram menos vida que os outros, só fazem barulho tem que ver como é que eles ficam empurrando aqui mesmo, vamos ver para onde é que vai, danjão aqui dá lag mano aqui dá lag aqui dá lag aí aracnídeo gigante aqui 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 E pra cá primeiro. Cuidado aqui que essas armadilhas aqui é barbado pro cara morrer. Ah, que viagem isso aqui. Uma fogueira do nada ali. Num lugar fechado. Aí só pelo nível 28, quase lá. Meu Deus, cara, um hit morreu. Ah, cara, tô longe pra caramba do negócio. Ainda bem que salvou aqui. Achei que ia começar lá atrás. Caramba, lá tô com um hit. Pô, negócio desses é inaceitável, mano. Tem que focar aqueles miseráveis ordinários lá. Parecem ceifadores. Aí, ó. Pô, gata, doido. Pô, gata, doido. O que é isso? 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 O que é ruim até para girar a câmera Caramba Esses de fogo aqui são fortes O que é isso? O que é isso? Outra coisa que eu mais detesto é inimigo que foge em RPG É uma merda Acho que quando dá aquele contorno azul neles agora é quando pega minha chance de stun É uma merda Ah que chatíssimo esses inimigos Para o mago ia ser de boa Para o arqueiro também Quase morri Não vi que tinha uma merda De um barril de pólvora aqui Não pega essa merda Não tem problema Não tem problema Não tem problema Mas aqui é a missão dos arqueiros O que é isso? Não tem problema Não tem problema Não tem problema Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem, vem. Caramba. Vem, vem. Que eu fugi. Mais um nível eu vou conseguir usar essa calça aqui. Ah, que merda. Tô pesado. Caramba. Caramba, meu Deus, mano. Isso aqui é pra cleric. Jurei que ia ser um negócio fodássico ali pra mim. É pra clerico. Tem que vender, não adianta. Bem, o dinheirinho tá subindo. O dinheirinho tá subindo. Isso aqui eu não preciso. Não me serve. Vamos ver se tem alguma coisa boa pra comprar aqui. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba. 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 cada poção de cura pesa um quilo, de mana também, esse daqui dá 21 de força aquele peitoral lá é louco, ainda bem que não coloquei nada nesse aqui que estou usando, no nível 33 vou poder usar ele, está longe ainda mais vamos lá ah toma esse aqui está me cheirando da boss em ó, pegou o stun achei que ia ter um boss aqui mas acho que não vai ter não vamos ver onde é que eu vou sair vou sair aqui vou sair numa tumba vou encerrar aqui mesmo mais uma parte da série de champions return to arms e na próxima parte a gente continua com a série que beleza muito obrigado a todos e falou vou e aí